Aí gente, TV e Rádio Web diretamente aqui de Santo Isabel, onde está acontecendo o jogo de volta entre Cruzeiro aqui de Santo Isabel e Novo Esporte do Ariri lá de Colares. Primeiro tempo encerrado 0x0, jogo muito difícil para o Novo Esporte, mas em compensação o Novo Esporte está na luta e na batalha. Vai começar o segundo tempo, o Celto está aqui do meu lado, vai dar um resumo. O que faltou no primeiro tempo, o que se espera para o segundo tempo, Celto? Não faltou mais a gente chegar mais um pouco no ataque, mas a gente vai melhorar agora no segundo tempo, sair tocando mais a bola, que a gente estava dando muito chutão, mas a gente vai chegar lá e vai vencer, se Deus quiser. Com certeza, então torcendo por isso, tá bom, Celto? Boa sorte, segundo tempo para todo mundo vai ser bom mesmo. É isso aí gente, Rádio Web Colares diretamente aqui de Santo Isabel, fica ligado com a gente, Flashes vão mandar para vocês aí aonde estiver ligado conosco.